Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou fazer uma mudança aqui no meu setup Eu postei um vídeo algum tempinho atrás, o último vídeo do canal, se eu não me engano Falando que eu tava enjoado aqui do layout do meu setup E que a gente ia fazer algumas alterações, né? Como vocês, quem acompanha o canal e meu Instagram que também tá aparecendo aqui na tela Viu que eu tava com um problema no braço Inclusive tô fazendo fisioterapia até hoje Mas já melhorou bastante Já tô zero bala rapaziada Então já dá pra começar a voltar a fazer as coisas aqui do canal, os conteúdos normalmente, demorou? Então hoje a gente vai fazer uma alteração aqui no meu setup Como vocês podem ver, ele tá bem sujo rapaziada Já faz um tempinho que eu não sento aqui Eu preciso dar uma limpada também por dentro dele Vocês podem ver que ele tá um pouquinho zoneado aqui Com cabo de celular, fone, enfim Tá bem bagunçado Então no vídeo de hoje a gente vai mudar o layout aqui do nosso setup Deixar de um jeito novo E eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, obviamente, demorou? Não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito Deixar o seu like aqui A gente tá voltando ao normal Com a postagem de vídeos Eu tô um pouco enrolado ainda por questões pessoais Mas sempre que dá, eu tô gravando aqui pra vocês Como vocês sabem, eu tô com um iPhone 13 Então eu também tô querendo fazer um vídeo testando as câmeras do iPhone Mostrando pra vocês a qualidade máxima do celular É um celular ótimo pra fazer gravação Então, quem sabe o próximo vídeo já vai ser sobre isso Demorou? Mas então, bora começar a mexer aqui, rapaziada Então é o seguinte, rapaziada Vamos por partes aqui Eu já desconectei aqui o meu gabinete Agora eu vou dar uma passada de pano Por cima e por dentro Pra ver se eu consigo tirar um pouco da sujeira dele Demorou? Então vocês vão me acompanhando aí Já desconectei todos os cabos aqui da traseira dele E como vocês podem ver Eles estão todos presos em um só em Forca Gata Então depois eu vou ter que mexer Dar um jeito de alterar isso aí também Mas então, bora dar um talento aqui no PC, rapaziada Still go Go, 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 go, go Hustle a lot, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way Or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through to climb I am right pain You'll never hear me, bitch Como vocês viram na timelapse aí, eu dei uma enrolada aqui Dei uma tapeada só na limpeza do computador Só para aproveitar que eu já estou mexendo aqui Depois outro dia eu tiro ele com mais paciência Tiro todas as peças e etc Mas enfim Rapaziada, é o seguinte Vocês estão vendo aqui que está tudo bagunçado por enquanto Eu só mexi o monitor para cá para eu conseguir mexer no meu gabinete E a posição que eu quero deixar o meu gabinete é essa aqui rapaziada Que é a hora que eu encostar a mesa na parede Que obviamente no final vocês vão ver para ter noção do que eu estou falando Assim que entra aqui no quarto já tem visão do computador inteiro ligado Porque quando ele estava nessa ponta aqui com a lateral de vidro para cá Ninguém tinha visão de nada Parecia meio que uma parede na mesa aí Então eu quero deixar ele desse lado aqui Na mesma posição que vocês estão vendo Eu vou ver se todos os cabos alcançam Chega até as entradas aqui Eu acredito que sim Mas aí então a gente vai dar uma tapeada aqui Vai limpar tudo que tem aqui em cima E eu já volto com vocês rapaziada Como eu já tinha imaginado Não vai dar para fazer o que eu queria fazer aqui no meu setup O cabo desse monitor aqui rapaziada Ele é bem curto Então de forma que ele não vai chegar Como vocês estão vendo aqui Eu já até deixei conectado para eu ter mais ou menos uma noção da distância Mas ele não vai ser Eu trocar ele de lado aqui Ele não vai chegar no meu gabinete Mas nessa disposição aqui Até deixei o meu mousepad para vocês terem uma noção aqui Nessa disposição aqui já aumentou bastante o meu espaço aqui Como eu já não estou mais no meio da mesa Eu tenho esse espaço livre aqui para colocar livro, caderno e etc Então eu gostei dessa disposição aqui desse layout Vou fixar tudo aqui certinho Arrumar cabeamento e tudo mais E já volto com vocês rapaziada Já terminei de montar aqui do jeito que eu queria que ficasse Ficou do jeitinho que eu queria e eu gostei demais Vou mostrar para vocês agora o que eu fiz ali no cable management E vou mostrar também algumas gambiarras que eu precisei fazer Para poder funcionar o meu setup Como vocês podem ver rapaziada Era assim que eu estava falando para vocês Assim que você entra no meu escritório Você já tem visão do computador Antigamente ele ficava aqui na lateral Então de forma que a parte de dentro dele ficava para cá E ninguém tinha visão Como vocês podem ver Mudei o meu organizador aqui de pendrive de lugar Ele era um pouco mais para cá Puxei os monitores um pouco para a direita Como vocês podem ver eu estou quase no final da mesa aqui Mas já montei mais ou menos aqui para vocês terem uma noção rapaziada Aquela luz ali vai ser provisória Só por enquanto Depois eu vou comprar um pedestalzinho para pôr na mesa Aqui tem as bagunças que eu vou arrumar depois Não encostei a mesa lá atrás ainda E agora eu vou mostrar para vocês como ficou a parte de trás rapaziada Eu amarrei todas as sobras de fio que dava para amarrar Ainda vou mexer mais um pouco aqui antes de fixar a mesa Eu tive que colocar o meu hub USB 3.0 aqui atrás Conectado no computador Para eu conseguir utilizar o mouse e o teclado Como eu falei para vocês Essa volta toda que dá aqui os cabos não alcançam lá a parte de trás A mesma coisa eu vou ter que fazer com o cabo de rede Eu vou ter que encostar primeiro a mesa para depois jogar o cabo lá atrás Porque senão ele não dá aqui na parte de baixo Demorou? Então teve essa gambiarrinha aqui Aqui eu já dei uma fixada mais ou menos nos cabos Todos aqui com enforca gato e coisa do tipo Já dei uma limpada mais ou menos aqui E agora eu vou encostar a mesa para poder conectar o cabo de rede E fixar todos os cabos aqui certinho Para não ficar essas sobras caindo aqui Do lado da frente da mesa não dá para ver isso aqui Porque como vocês sabem minha mesa é bem larga Mas eu vou dar uma arrumada a mais nisso aqui Mas eu fiquei muito contente com o resultado rapaziada Não esperava que fosse ficar tão bom Na realidade eu queria trocar esse monitor para a lateral de cá Mas como eu falei para vocês Meus cabos são todos curtos Então de forma que ele não alcança Demorou? Então vou terminar aqui E depois eu volto com ele todo terminado Setup finalizado E como vocês podem ver Ficou ótimo, manos Eu só preciso dar um jeito de arrumar um mouse e um teclado sem fio Para poder sair esses dois fios daqui Mas como vocês podem ver, manos Nada de fio aqui em cima Eu achei que os fios da traseira do computador fossem me incomodar Mas não Está bem discreto ali, bem sutil E como vocês podem ver na parte de baixo A não ser o cabo do meu headset Que depois eu fico utilizando ele aqui Não vai me atrapalhar em nada Mas como vocês podem ver Na parte de baixo rapaziada Zero fios Eu fiz da mesma forma que do vídeo passado Eu amarro sempre com a sobra dos fios Eu amarro sempre com o enforca-gato E depois amarro todos eles juntos De forma que fica bem discreto E não dá para ver fio nenhum Essa é a visão que a gente tem entrando no meu escritório E como vocês podem ver Ficou bem melhor rapaziada Dá para ver agora o computador lá Os monitores também Ficou ótimo nessa posição Dá até para puxar o monitor um pouco mais para a direita aqui Para poder sair da frente do gabinete ali Mas eu gostei demais do resultado Como vocês podem ver Eu ganhei um espaço imenso aqui na esquerda da mesa Porque querendo ou não Eu ficava no meio da mesa aqui E eu não tinha espaço nem na direita e nem na esquerda Então agora eu tenho um espaço grande Onde eu vou ficar aqui E ainda tenho espaço para deixar minhas coisas aqui Seja livro, seja coisa de comer e etc Mas eu adorei o resultado rapaziada Como vocês viram o setup ficou lindo mano Eu vou tirar algumas fotos Por no meu Instagram agora Se você não me segue no meu Instagram Está aparecendo aqui na tela para vocês Não esqueça de deixar nos comentários aqui O que vocês acharam do setup rapaziada Demorou? Já fazia um tempo que eu não trazia um vídeo de setup aqui E já fazia um tempo também que eu não mexi aqui Como vocês viram estava uma craca Eu limpei tudo aqui Eu até ia limpar só com um paninho seco Mas estava muito sujo E pano seco só ia espalhar mais ainda a sujeira Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou deixe seu like Se inscreve aqui no canal Não esqueça de deixar nos comentários o que você achou Do nosso setup novo Então foi isso rapaziada Até o próximo vídeo